Um pouco da história da Zack Pack A Zack Pack teve início dia 2 de fevereiro de 2020 Quando o Zack atingiu os mil inscritos Sim, eu atingi os mil inscritos e resolvi lançar a minha primeira versão da textura como um especial Foi surreal o feedback, em menos de uma semana Pegou 7 mil visualizações, eu fiquei muito feliz E vocês gostaram demais da textura Apesar de ser uma textura feita de outras texturas Então foi uma edit Vocês curtiram demais e deixaram muito like naquele vídeo E bom, eu fiquei muito feliz Inclusive naquela semana mesmo eu tinha pegado o tag no Munch MC Quando o Munch era bem pequenininho eu pegava entre 100 e 200 players Eu lembro até hoje, mas foi uma conquista pra mim surreal E bom, logo no mesmo ano eu resolvi lançar a Zack Pack V2 Que simplesmente eu tinha batido 4 mil inscritos E já tava fazendo a textura de 4K E a gente já tava indo pra 5 mil inscritos Eu sabia que eu atingia 5 mil inscritos rápido demais Porque eu tava crescendo rapidamente Então eu resolvi já gravar na Red Sky Porque os requisitos mínimos na Red Sky eram 5 mil inscritos Sendo assim eu ia pegar tag youtuber Dito e feito, eu gravei o vídeo da textura lá na Red Sky Juntamente com o Rigg, que é um dos meus melhores amigos até hoje Que sempre me motivou a continuar E dia 17 de março de 2020 foi o vídeo ao ar da Zack Pack V2 Onde vocês curtiram demais e uma textura feita somente por mim Onde não tinha muita profissionalidade Mas vocês curtiram muito Porque como eu falei, sempre tive bom gosto em texturas E vocês sempre curtiram bastante Bom, alguns meses depois eu resolvi lançar a Zack Pack V3 Agora um pouco mais profissional Eu peguei alguns programadores E também peguei algumas pessoas que entendiam de design, de desenhar e etc E juntei o útil ao agradável Pedi pros programadores pesquisarem como que montavam uma textura E também pros caras que faziam texturas Faziam desenhos no caso Fazia a minha textura Fazia a minha espada Fazia tudo meu próprio Resolvi fazer a minha textura própria E aí surgiu a Zack Pack V3 Que foi uma textura que até hoje faz muito sucesso Pra vocês terem ideia O vídeo ultrapassa 130 mil visualizações E mais de 5 mil likes Essa textura é a minha textura do canal mais baixada E a textura que vocês mais curtiram As outras texturas vão ficar por trás Mas essa textura veio com uma profissionalidade muito incrível E por isso que vocês curtiram E bom, vocês sabem que a Zack Pack nunca decepciona Então, logo alguns meses depois Eu, em 2020, né, ainda No dia 27 de dezembro de 2020 Eu resolvi lançar a minha textura V4 Infelizmente o vídeo teve uma limitação E uma restrição de idade Até hoje eu não entendo o porquê O YouTube não me explica até hoje Mas enfim Atingimos mais de 50 mil visualizações Mesmo com restrição de idade E obviamente O vídeo não foi recomendado muito bem Eu fiquei bem triste Mas fazer o que? É a plataforma do YouTube Mas mesmo assim A gente conseguiu atingir 40 mil visualizações 48 mil Quase 50 mil E com mais de 2 mil likes Então eu fiquei muito contente Com o feedback Mesmo com a restrição E isso é só pra vocês entenderem Um pouco do poder da Zack Pack Agora pra vocês terem uma noção Eu lancei recentemente Em 2021 Em dia 17 de julho de 2021 Eu lancei a Zack Pack V5 Que foi a última versão da textura Eu falei recentemente porque é a textura mais recente Que eu tenho aqui do canal Infelizmente eu não continuei muito com esses projetos Porque dá muito trabalho Muito gasto E também vocês não estavam dando muito feedback Quando eu falava aqui nos vídeos Sobre a Zack Pack Vocês não queriam uma nova versão Afinal eu já tinha lançado 5 versões Por que eu deveria lançar mais uma? Lancei quando eu tinha atingido Meus 50 mil inscritos E de especial Eu resolvi fazer essa textura O vídeo ultrapassa 120 mil visualizações Com mais de 6 mil likes Vocês curtiram demais essa versão da Zack Pack Mas hoje eu estou aqui pra anunciar pra vocês Pra você que tá procurando um site super confiável Pra comprar seu Minecraft Passa aqui na pixel-store.net Gift card de Minecraft né Minecraft Key Acesso privado Pode alterar a nick, skin, etc né Somente seu Ativação diretamente na sua conta No seu e-mail Por 50 reais E o Minecraft full acesso completo Com a capa da migração Por 99,99 né E também que tem a capa do Optifine Por 40 Tem o Composack né Que é o full acesso Mais capa do Optifine Por 140 reais também Então acessa aí O site tá na descrição Cara tá bem em conta Beleza Quero aproveitar também Pra falar pra vocês Que a Bruninha VZ Tá fazendo lives lá E ela tá com bastante estoque Afinal cara O canal dela é novo né mano É, tá pegando seus 500 seguidores agora Então pra você que tá procurando um canal novo Aí tem Sempre tem a estoque de Minecraft Bruninha VZ O link tá na descrição aí também Bom, agora que você conhece um pouco Da história da Zack Pack Eu apresento a vocês A Zack Pack V5 Essa aqui é a Zack Pack V5 Já vou falar algumas coisas pra vocês Tem item animado Tem item animado Que eu vou mostrar pra vocês Que eu vou jogar essa partidinha E vou mostrar os itens animados Primeira coisa Você deve estar se perguntando Esse item animado Tira FPS? Não cara Pode ficar tranquilo Não tira FPS A textura é toda baseada Pra quem tem PC ruim também Vocês podem ver que os blocos são leves Né Não são blocos feios né galera Eu resolvi fazer a textura bonita Que aumente FPS Que rode no PC de qualquer pessoa Que não seja uma textura pesada E que seja bonita Então a textura tá perfeita mesmo Olha como que é o diamante Que o diamante é bem bonito mesmo Então tá bem da hora Essa textura Lembrando que essa textura aqui Galera Foi feita pro Bad Wars né Não é que você tipo assim Você for jogar outro minigame Você não vai gostar dela Você vai gostar Porém Eu tô falando dos itens animados Lembra que eu falei dos itens animados? Então os itens animados A maioria deles estão no Bad Wars Então por isso que ela foi focada Digamos assim No Bad Wars aí Feita pro Bad Wars Mas galera A textura tá perfeita Aumenta FPS O céu dela tá muito bonito né Tá aqui na cor que Né Tá ligado Minha cor preferida Que é o azul O cara vai fazer um TNT Jump aqui agora E vamos levar ele aqui Fechou Vamos lá ruxar nele agora Né O cara quebrou minha ponte Não tem problema Eu faço aqui de volta E velho A textura tá linda Linda, 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 linda Outra coisa que eu queria falar pra vocês Rapaziada É que eu vou tá liberando Ela pra bater 500 likes Aqui no vídeo Né Daqui a pouco eu vou mostrar os itens Animados pra vocês Vou fazer a mesma coisa que ele Aqui eu vou matar ele E vou quebrar a cabaneira aqui rápido GG GG Rosa Beleza Levamos aqui o rosa Mas como eu tava falando Eu vou tá liberando com 500 likes Só pra dar uma Uma ajuda no vídeo aí Rapaziada Não custa nada A textura deu bastante trabalho Quem fez ela foi O mesmo O mesmo cara que fez A Zack Pack V3 Que foi um sucesso Eu creio que essa textura aqui Vai ter mais sucesso Eu achei ela mais bonita Que a Zack Pack V3 Né Então mano Deixa seu like aqui no vídeo Demorou Especial de 50 mil aí Demorou pra fazer essa textura E eu espero que vocês apoiem aí Bastante mesmo De coração Se conseguir deixar o like Eu vou ficar bem feliz e grato Bom Vamos aqui mostrar o primeiro item animado dela Pra vocês Que é nada mais nada menos Que a Fireball Olha só essa Fireball aqui Olha que bonita Pera aí Deixa eu pegar duas maçãs Aproveitando que eu tô aqui Olha só essa Fireball Olha que bonita Essa Fireball Muito bonita Vai falar que não é bonito isso aqui Cara é muito Muito bonito Mesmo Eu curti sinceramente Curti demais a textura Eu sou muito exigente Pra textura Vocês devem perceber Cara Porque eu quero a textura perfeita E por isso que demorou pra ser feita Ah outra coisa Aproveitando que eu tô fazendo o vídeo aqui Deixa aqui nos comentários Qual fove é o melhor pra ponte Velho Porque eu tô experimentando Novos fove aí Pra melhorar na ponte E eu não sei qual que é o melhor Então se você souber Um fove legal pra ponte Deixa aí nos comentários Tá bom Que eu vou fazer Vou fazer um vídeo Vendo qual que é o melhor fove Então E vou mandar salve também Pra galera Deixa aí nos comentários Tá bom Mas bora aqui Tamo quase chegando aqui Deixa eu ver se não tem ninguém na minha cama Tá de boa Tamo com nove blocos Toma cuidado pra não acabar Fecho Vamos chegar aqui Beleza Será que dá pra pular Acho que dá mano Beleza Quebrar a cama aqui GG Quebramos mais uma cama Tem que tomar cuidado Pra não perder a cama Eu vou pegar uma TNT Vou pegar mais blocos Pra gente tá rushando aqui no próximo Beleza Vamos tá rushando aqui no próximo É o amarelo Não o amarelo Eu já fui de base Temos o azul Escuro Ah galera Só mais uma coisa Deixa aqui nos comentários O link de vocês E comenta Zackpack V5 A mais braba Que eu vou tá sorteando uma capa Né minha Do bad line Então deixa aí nos comentários Ver se eu consigo pegar uma armadura melhor né Vou pegar uma fiação também Que eu tô precisando Eu vou derrubar ele aqui na ponte rapaziada Vou derrubar ele aqui na ponte Beleza Derrubei Né GG Vamos aqui agora velho Vamos pegar o que Vamos pegar Tenho quatro Tá velho Não tem muito o que fazer não Vou pegar fiação E vou pegar aqui uma Protection 1 Fechou Tamo com 5 gold aqui Cara Eu vou voltar pra minha ilha Vou dar uma protegida melhor na minha cama E vou já aproveitar Pra pegar uma armadura né Provavelmente lá na minha ilha tem outro Os blocos dessa textura Ela é um por um É um por um Não sei explicar como é que é Mas pelo que o criador Tava me falando Esses blocos aqui Ele É mais fácil Pro seu computador Carregar eles Entendeu Porque eles não são blocos Então ó Pode ver São blocos simples Mas que não são feios também né São blocos bonitos Então vale a pena Tá ligado Você tá abaixando essa textura Porque ele vai tá ajudando aí No teu PC né A tá carregando aí Enfim Vai aumentando seu FPS Eu vou pegar a pedra do fim Do fim Do fim Pra gente tá protegendo a cama Então vamos dar uma protegidinha aqui Vamos proteger como Cara Vou botar um monte aqui De qualquer maneira Nem protejo Nem Cara Lá bem real né Protejo muito as camas Eu só saio ruxando Sou mais ruxadão Comenta aqui Se é ruxadão igual eu mano Ou se eu ficar protegendo a cama E eu Eu sinceramente O azul tá lá Tá beleza Falta só o O cinza e o azul O cinza tá pra cá cara Eu acho que eu vou indo cinza Provavelmente eu vou perder a cama pro azul né Porque ele tá passando na ilha do lado ali E ele vai provavelmente levar a cama Eu vou indo cinza Porque o cinza tá indo no azul Então todo mundo vai ficar sem cama E afinal vai ser no PVP Então vai ser easy aqui pra gente Velho vai Deixa eu vir pra cá Beleza Cheguei aqui Chegando no cinza aqui galera Cama do cinza já vai de base E provável que a minha também vá né Provável que o azul já esteja chegando na minha cama Beleza Quebramos aqui a cama do cinza Beleza Então quatro dimas aqui Vamos aproveitar pra dar uma upada aqui na protection Cara Já que a gente vai ficar sem cama É provável que a gente fica sem cama Cara Se o cara não for quebrar minha cama É porque ele não sabe jogar Nossa Essa Fireball tá muito linda Olha aqui a Enderpeel Cara Eu queria pegar uma Enderpeel Pra mostrar pra vocês a animação dela na mão Cara Que é outro item animado também né Então podemos considerar essa textura Pra Bad Wars e Sky Wars Então né Os itens animados no caso Essa textura é pra qualquer coisa galera Essa textura é perfeita Quem falar que não é perfeita Mentiu Sinceramente cara Cadê o azulzão? Não foi na minha cama ainda Tá Beleza mano Eu acho que eu vou voltar pra minha ilha Então só vou esperar aqui pegar esse dimas E voltar pra minha ilha Eu não quero perder a minha cama Vamos ver se eu consigo passar aqui no meio E pegar umas esmeraldas Tá Vou aproveitar que ninguém tá indo pra minha ilha Vamos passar aqui no gerador de esmeralde Provavelmente os dois vão tretar lá cara Provavelmente os dois vão tretar Então eu vou aproveitar aqui Eu quero pegar uma Enderpeel Pra mostrar pra vocês né Tá fácil de pegar né Se tem ninguém no meio Cara eu acho que essa partida tá ganha O azul tá lá Bem de boa O cinza eu não sei onde tá Mas eu acho que essa partida tá ganha Sinceramente Vamos aqui pegar mais algumas esmeraldas Acho que eu nem vou focar em proteção Cara Vou focar em armadura Mas peraí Armadura também é proteção né É proteção Ué Buguei mano Fechou então Vamos voltar aqui pra minha ilha cara Aproveitar que ninguém Olha o cinza tá indo pra lá cara O cinza tá indo pra lá Vamos perder a cama Mas de boa Provavelmente ele tá Será que dá tempo cara? Puxa nele cara Puxa nele Puxa Dane-se Ai GG GG Combei ele aqui cara Jurava que ia morrer Até me concentrei aqui Porque o meu DPI Ele tá muito baixo Cara Tipo Eu tô me acostumando com o novo DPI Não sei se vocês perceberam O tranco que deu Mas enfim Vamos pegar uma Enderpeel Caraca Eu não queria gastar com Enderpeel Mas eu vou comprar uma Enderpeel E vou comprar Uma espada de Dima Que eu acho que é o que dá É isso aí Vai ser isso Vou pegar uma Fireball também E olha só cara Tamo aqui com dois itens animados Da textura Já dá pra gente ativar Uma Protection maior aqui E pronto né Olha lá Eu tô vendo ele fazendo um ponte lá Tá vendo? E olha só mano Olha só Dois itens lindos Olha como que é na mão Enderpeel E olha como que é a Fireball Muito bonito mesmo né cara Olha isso mano Cara Fala que essa textura não tá bonita Você fala que tá feia Mentiu mano Fala que tá feia Mentiu Beleza Tá Cadê meus blocos Vamos de boa aqui Vamos na cautela Vamos na cautela O azul tá ali Logo ali no meio Eu tô com a espada de Dima Então eu tô na vantagem Eu tô na vantagem Tá bem tranquilo aqui mesmo Fechou Vamos ruxar aqui no azul Só falta ele cara Ele tá sem cama Eu também Então eu vou tacar o Enderpeel aqui E vamos matar ele né GG Saber que essa parte Eu tava ganha cara Se eu perdesse né Pelo amor de Deus Mas aí ó Tá aí a texturona Eu vou entrar aqui agora Em um mapa velho Que eu baixei aqui da internet Nem sei ó Aqui é do Polly Acho que é esse cara Que fez um mapa né Desculpa se for outra pessoa Mas os creches Tá aqui desse mano Ó E vou dar uma mostrada Aqui pra vocês Os blocos Olha como que é O cocumelo A sopa O cacto Olha só As espadas né Com afiação As espadas são Uma das coisas Que eu mais adorei Dessa textura Aqui pra baixo Tem mais blocos né Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Ali tem os minérios Que também São animados né Esqueci de mostrar isso Esse minério aqui Tá bugado mano Tem que dar uma olhada ainda Qual que é esse minério Mas ele tá bugado Provável que seja Ouro Diamond Esmeralda Redstone Redstone Tem que arrumar redstone Então já achamos um problema Aí como é animado galera Ele tem o arquivo Pra deixar animado né Então já achamos um problema Aí eu vou tá resolvendo Aqui tem tudo ó Enderpeel ali Animada Bonitinha Aqui ó Fireball né XP Aqui o foguetinho Textura tá perfeita mano Tá muito linda Tá muito linda mesmo Nem sei pra que serve isso aqui Ah aqui são as partículas Não sei se deu pra ver aí Mas tá aí rapaziada Tem aqui também né O dano né Olha o coraçãozinho ali embaixo Do dano Aqui aí de veneno Entendeu Então a textura tá bem bonita Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva aqui no canal Se você não for inscrito Ative o sininho das notificações E comenta qual fob você usa Eu vou tá testando vários fobs Aí no canal Beleza Então é nóis Valeu Deixa seu like se não deixou E fui Então galera Tô aqui na primeira partida E assiste esse vídeo até o final Que no final vai ter uma surpresa Então assiste esse vídeo até o final Mano Não perca de assistir até o final Porque é muito importante Que você assiste esse vídeo até o final Beleza E bora que bora que jogar Essa partidona de Skywars Como vocês podem ver a textura Que ela tem um céu O céu tá à noite aqui agora Daqui a pouco eu vou colocar de dia Pra vocês verem Na próxima partida eu já coloco Mas como vocês podem ver O céu à noite dela É muito top É um céu azul né Ela é parecido com o céu da Zackpack V3 Só que é um pouco mais bonito né mano E aí como eu já disse velho É uma textura que aumenta mais FPS Que a Zackpack V3 Então pra quem tem um PC ruim Essa textura é muito top mesmo Pra tu aumentar o seu FPS E faz aí o teste mano Testa aí essa textura no teu PC aí E comenta aí se você Se melhorou mesmo o seu FPS né mano E a galera vai lendo os comentários Antes de baixar a textura E vai ver que realmente Essa textura aumenta FPS Tipo é quase 100% certeza Claro que não vai aumentar A 2000 FPS tá ligado Mas tipo assim Ela vai aumentar sim seu FPS Ela vai deixar seu Minecraft Mais liso Então essa textura aqui É muito top mesmo É mano Eu deixei ela tipo A armadura assim Um pouco diferente Tá ligado Pra diferenciar das outras texturas E tudo mais né Eu não sei se vocês curtem Esse tipo de armadura Mas se você quer uma armadura Mais né Mais normalzinha Vai lá e baixa a Zackpack V3 Mano Que a armadura é um pouco mais Padronizada né mano E a textura Zackpack V3 Também é uma textura muito bonita Beleza E bora que bora mano Vamos ver se a gente consegue Pegar 10k de view Nesse vídeo aqui rapaziada Porque muitas pessoas Diariamente Até quando eu tô fazendo live Os caras perguntam velho E a textura Zackpack V4 E a textura Zackpack V4 Os caras ficavam perguntando Tá ligado Aí eu falei mano Quer saber de uma coisa Vou fazer essa textura Demorou um bom tempo Fazer essa textura Demorou sei lá Uns dois meses cara Que o Kocha tava produzindo Essa textura aqui Tá ligado Porque mano Ele fazia um bagulho Eu não gostava Falar Kocha Muda isso aí Pra deixar a textura da hora Fazer uma textura da hora Pra galera E como vocês podem ver Tá bem top aí mano Uma das coisas que eu adorei Nessa textura Foi a mirinha dela Como vocês podem ver A mira bem pequenininha Bem da hora mesmo Mas é isso Chega de conversa Vamos pra próxima partida Então galera Já entrou mais uma partida aqui Agora deixei o céu de dia Pra vocês verem mano Olha o céu de dia mano Também é muito bonito Eu mano Tipo assim Quando eu vou fazer uma textura minha Eu foco no céu Tá ligado Eu já vou ensinar também Um negócio que vocês devem fazer Pra transformar o Void em céu E não ficar aquele Void feio Né velho Muitas pessoas perguntam Mano Mas meu céu não tá igual o teu Tá ligado Tipo o Void tá um negócio preto Eu já vou ensinar vocês A como arrumar isso Tá ligado Porque vem uma Vem padrão Vem uma configuração padrão No Minecraft Se você não mexer Ele vai ficar um negócio preto No Void mesmo Então só pra quem assiste o vídeo inteiro Vai saber isso Tá ligado Muitas pessoas nem assistem o vídeo Só pegam a textura e vazam Tá ligado Mas bora que bora mano E a Zacpec V3 Mano Eu fiquei muito impressionado Porque ela teve 15 mil Fucking downloads Mano 15 mil pessoas baixaram A minha textura Então velho Tipo assim Se pegar 10 mil 10 mil downloads Nem que seja em bastante tempo Aqui que eu sei que vai demorar Pra pegar 10 mil downloads E tudo mais Mas mano Eu vou ficar muito feliz Porque é um negócio Que dá muito trabalho É fazer essas texturas pra vocês E trazer vídeo de textura Mas mano Vocês dando feedback Eu sempre vou continuar trazendo De verdade O cara usou speed aqui Provavelmente eu vou morrer Pra esse cara aqui Mas vamos tentar Vamos fazer um jitterzinho aqui Jitter click Vamos dar aquela fugida Senão eu vou morrer Tá ligado Opa Opa Eu ganhei de pôr lá no meio Beleza Tô vivo Tô vivo Quase que eu morri ali E bora que bora A mansazinha dela também Eu curti bastante Eu tentei fazer um negócio Um pouco diferente Das outras texturas Tipo armadura e maçã Tá ligado A espadinha aqui também Se liga nessa espada Eu curti muito essa espada Eu achei muito bonito Essa textura De verdade Curti demais Essa textura aqui Enfim Lembrando galera Que ontem saiu Vídeo de cliente Aqui no canal É esse cliente Que eu tô usando agora Beleza Então quem quiser Baixar esse cliente Topzera aqui Vai lá no vídeo Já ganhou mais uma partida Aqui velho E bora aqui pra próxima Eu tava falando Do vídeo do cliente Rapaziada Vai lá assistir Porque esse cliente Dá muito FPS mesmo Tá ligado É um cliente aí De Mano eu acho que vai ser O melhor cliente 2021 Tá ligado Pra quem não viu Vai lá ver o vídeo Tá ligado Assiste lá Que é muito top mesmo E bora que bora que jogar aqui Mais uma partidona E o cara tá de cheat Ali do lado Mas não tem problema Né velho Nós tamo aqui na rede Rede P2in Então não importa Se o cara está cheatado Ou não está Né mano A gente ganha A gente ganha Porque nós é P2in P2in Mano Nada comparado Pode vir um hack Mais ferradão Que nós ganha Vocês vão ver Eu vou jogar essa partida Aqui Se eu perder Se eu perder Eu vou sortear um money crash Pra vocês nesse vídeo Bora Bora Vamos ver esse cara Cadê ele Vamos atrás dele Olha essa mirinha De verdade A coisa mais bonitinha Essa mira aqui Essa mira aqui Tá muito bonitinha Bora que bora Matar ele aqui Esse que é o hack Oxi Será que ele tava de hack Acho que não tava de hack não Foi choro meu Vi coisa Sei lá Acho que não tava de hack não Tomou aqui no queback Tudo bom Né mano Mas bora aqui Esse aqui que é o hack Eita mano Pera aí que não veio a Ender Saquizinho O negócio é P2in Mas não é tanto Opa Mano Que cagada Olha onde que eu fiquei Rapaziada Meu Deus mano Vamos subir aqui pra cima Que subir pra baixo É difícil E vamos atrás do hack O importante é matar o hack O hack Tá lá Tá correndo atrás dos pés Eita Tá rolando uma treta insana ali Vou colar ali Naquela treta Daí Esse aqui é o hack Esse aqui é o hack Esse aqui é o hack Olha parça O cara Eita É o hack ou não é Não tô entendendo mais nada agora Tomou aqui no queback Enfim Bora aqui Opa Consegui matar Nice Beleza Tá Vamos naquele cara ali agora Aqui é print Firmeza Firmeza mano Tira seu print Tira seu print aí Tira sua visão pro Tessuke Beleza Underline Tessuke e Underline Tamo junto Morre aí pra nós Tá ligado Dá seu kill Tem mais um cara vivo Deixa eu ver se tem bússola Velho Vou pegar esse ovinho aqui Pra ficar safe do safe Vamos lá pro meio Tá ligado E vamos pegar Essa bússola aqui Vamos lá Vamos lá Tentar derrubar esse mano aqui Beleza Ele é VIP Tá Vem mano Eita Deu uma tremidinha Tremidinha demais Tá encaixando o hit no cara Vem logo mano Morre logo Ele se tacou no Void Nice mano Obrigado aí pelo seu kill O que mais? Tem um último cara Que está pra cá né mano Não sei porque eu vi pra cá Ele está pra cá E está ali Escondido Provável Escondido Ele é o Harry Potter mano Consegui matar ele ainda Rapaziada Ganhou aqui a partida E é isso Bora lá pra próxima Então galera Entrei aqui na última partida Do vídeo Beleza E é o seguinte mano Vamos estar jogando Essa última partida aqui Deixou sair novamente de noite E olha só cara Essa textura está muito bonita mesmo Os blocos dela Eu achei perfeito Mano Achei tudo perfeito Assim pra mim cara Como a textura é minha Eu deixo do jeito que eu quiser né mano Então pra mim Isso aqui ficou perfeito Ficou muito perfeito mesmo E é isso Quem puder passar no canal do Kocha também Cara Agradecer ele Porque ele fez essa textura Totalmente graça pra mim E pô Eu escolhi do jeitinho Que eu quero Tá ligado Fiquei enchendo o saco dele Pra ele fazer do jeitinho Que eu queria e tudo mais Então mandar uma moral pro menino Que o cara merece cara Já fez a textura aí pra nós E tudo mais Então o que puder passar Vou deixar aí na descrição Mencionado o canal dele O cara morreu sozinho né mano Tá Esse cara tá de hack E morreu Morreu Tava de hack Mas morreu né cara Let's go aqui por um próximo Vamos tacar o vinho nesse cara aqui Mano Nice Já foi de base Tem mais um cara aqui Esse aqui é VIP Opa Então rapaziada Tamo aqui pro primeira partida E assiste até o final velho Que eu vou ensinar você Como que você vai deixar esse céu girando aqui Ficando de dia e de noite Vou ensinar nesse vídeo Tá certo que eu já ensinei lá no vídeo Da textura croma Mas eu vou ensinar aqui pra vocês Do canal Zack Tá ligado Porque tem muita gente Que não assiste o canal Zack lá Porque tá perdendo tempo mano Porque o canal tá muito insano Tá até melhor que o canal principal Mas é isso rapaziada Vamos aqui pegar aqui os baús Vamos aqui pro meio já Pronto E cara Tá muito difícil jogar aqui na Red Sky É muito hack De verdade mesmo rapaziada Tá muito foda O servidor já é de pay to win Aí tem hack Aí acaba com o jogo Saca Mas vamos tentar matar esse mano aqui Ele fugiu pra lá mano Ele deu a kill pra esse mano aqui Mas vamos matar esse mano aqui então Matei esse mano Agora vamos naquele mano ali Vamos Matei esse mano aqui também E agora a gente tá meio Cara eu esqueci de pegar um baú lá no meio Mas eu acho que o cara nem Nem pensou em pegar Vamos jogar isso aqui pra cá velho Que eu não vou usar essas coisas Vou pegar algumas Algumas poções aqui também Jogar isso aqui fora Tá Vou tacar isso aqui no meu pé E vamos voltar lá pro meio Atrás daquele mano que tava lá Olha esse mano cara Eu acho que ele tá chitado velho Tá chitado Mas matei Matei ele GG Ganhei rapaziada Primeira partida E bora lá pra próxima Então rapaziada Tamo aqui pra próxima partida Se você não deixou seu like Deixa aí mano E é o seguinte cara Tô rodando 800 FPS aqui velho Se eu olhar pra cá Eu acho que vai pra 600 Mas Eu tô gravando a 240 FPS Eu acho que vocês Conseguiram sentir a diferença aí Quem assiste o meu canal Pelo menos Porque tá Tá bem mais gostosinho De ver A gameplay né cara Porque é tipo É muito mais FPS É como se você tivesse um monitor 240 Hz Ela chegou nas costas aqui mano Cabeia morrendo pra ele Mas Bora aqui pra próxima partida Então rapaziada Tamo aqui pra próxima partida É o seguinte cara Vai ser a última partida Com a textura Zack Pack V3 A próxima partida Vai ser com a textura Zack Pack Chroma Tá ligado Porque a textura Tá muito insana E eu vou jogar uma partida Com ela Se você tiver interesse De baixar ela Você vai lá no vídeo Que vai tá aí na descrição Porque tá muito da hora A textura mesmo A croma tá muito Insana rapaziada E bora aqui então Pegar esse baú Pei pei Deixa eu vir pra cá Deixa eu vir pra cá Nossa Quase caí no void Vou vir aqui pro meio Vou deslizar aqui Passar a calça Meu Deus cara Matei mano Nossa senhora Ainda bem que eu tava forte Senão eu ia morrer pra esse cara Ainda bem que eu tava muito forte O cara brotou meio que do nada Agora eu tô mais forte ainda Se eu perder essa aqui É porque mano Eu sou horrível Como que esse cara tá fazendo post Eita Tá acontecendo meu Deus do céu Vou ter que correr Tentei não correr Mas o cara tava vindo atrás de mim Eu tava com pouca vida Do que correr Mas agora eu vou voltar pesado ali Vou pegar o restinho Monstro bolado Peguei o restinho GG Tem um mano lá em cima Eita Nem pra dar o kill pra mim Mas tudo bem GG Ganha aqui a partida E esse rig mano Esse rig aí é hack Meu Deus cara O cara tava na partida Ainda bem que a gente não tirou um PVP com ele Mas ganhamos aqui a partida Vamos aqui pra próxima partida Com a Zack Pack Chroma Então galera Coloquei a textura aqui Zack Pack Chroma E essa textura tem um céu parecido Com a textura da Zack Pack V3 E agora eu vou ensinar a vocês Como que vocês vão deixar esse céu girando Antes de ir pra última partida Desse vídeo Então você vai Você vai ter que ter o Bad Lion Ou você vai ter que instalar O Forge E procurar esse mod na internet Beleza? É o time Eu sempre falo errado esse negócio Então eu nem vou tentar falar Mas é o seguinte rapaziada Você ativa ele Deixa assim Desse jeito que tá Aí o céu já vai ficar girando Já vai ficar girando Sim rapaziada Sim Vai ficar girando Eu aconselho vocês baixar o Bad Lion Porque tem muito mod Insano no Bad Lion Mas lembrando É só pra pirata né E se eu lembrar Eu vou deixar um vídeo aí Eu ensinando A como instalar o Bad Lion Que é bem fácil E tem que ser Minecraft original Não tem como você instalar no Pirata Beleza? Então vamos aqui pra partida Com a textura croma Ela é muito bonita mesmo Rapaziada Eu vou estar mostrando a armadura É bem bonita Olha isso aqui velho Olha a espada É muito bonita essa textura mesmo Rapaziada Então vale muito a pena Se ir lá no vídeo do canal Mano Zack E baixar ela Já que naquela partida A gente morreu igual um bot A gente vai estar aqui Nessa partida E ganhar ela Zack Quero print Ok A rapaziada tá pedindo print aqui Mas vamos tentar fazer Uma partida da hora Agora vou ter que acelerar Pegando os itens E os itens tá voltando Cara Porque é muito lag É muito lag É muito rápido Ó cara Meu Deus mano Tá voltando os itens pro baú Mas tá tudo certo agora O cara vai acertar Uma flecha Não me acertou Levei a boa Tamo aqui no meio Pegar aqui a enderpeel Que também é croma Olha essa enderpeel Que bonita velho Deixa eu pegar aqui Essa speed Tacar isso aqui no meu pé E bora lá E bora lá Bora lá Não ele quer print Quer print Tira seu print aí meu mano Vai cara Tira seu print Tamo junto aí Valeu aí cara Por ter reconhecido Tamo junto Tá no vídeo Salve salve Pra você maninho Valeu aí por ter reconhecido De verdade mano Agora bora aqui Bora aqui nesse cara Bora Eu espero que ele não queira print Acabei atrasando ele Um pouco com o ovo Então agora Eu vou matar ele cara Pronto morreu Morreu também Eu tô sem maçã Mas eu vou assim mesmo Não eu morri Ai 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 cara Tô jogando muito mal hoje cara É melhor eu finalizar esse vídeo Por aqui cara Porque senão Eu vou passar muita vergonha ainda Mas é isso rapaziada Vou finalizando o vídeo por aqui Deixa seu like aí velho Por favor Fortalece no like Que deu muito trabalho Tô fazendo muita textura agora pra vocês É só textura top E é nóis mano Valeu aí por ter participado do vídeo E o maninho tá aqui comigo cara Só pra você PV Gamer Tamo junto velho E é isso rapaziada Vou ficando por aqui É nóis Vamos fazer um desafio Rigg? Ah vamos Valendo o que? O cinco conto O cinco conto A gente faz um PVP justo Vai morrer velho Tô te falando Acompanhado Fala aí galera Quem fala é o Zeke E hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal E hoje eu tô com E galera Vamos jogar uns Sky Wars aqui Com a nova versão da minha textura A Zack Pack V2 O link do download dela tá aí na descrição Se quiser baixar mano Tá bem top Então ó galera Deixa o likezão Então eu vou baixar Se bater 300 likes nesse vídeo Nossa senhora Mas aí você vai ter que julgar pra mim É Vai ter que bater Ah então beleza Ó Bater 300 likes aí velho Deixa o likezão Mas é isso aí Vamos gravar o videozão aí com o Rigg agora Vou deixar o canal do Mano Xange Porque ele tinha me ajudado a gravar o vídeo Só que Tá ligado Deu ruim Então eu vou deixar o canal do Rigg E do Mano Xange na descrição O que quiser passar aí Deixa o likezão Peraí 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 Cadê você Eu não sei onde você tá Cadê você Poxa tá no mesmo modo que eu cara Só que eu não sei onde você tá Eu tô no meio aqui Vem aqui no meio Aqui no meio aonde velho Aqui ó Tá me vendo aqui ó Aonde cara Aqui ó Tô aqui do seu lado Dizendo que você não tá aqui não Nossa pera Fica parado Fica parado Fica parado Olha pra baixo Fica parado Olha pra baixo e pro outro lado Pra baixo e pro outro lado É Aí Tá me vendo não? Eu sou ovelha aqui cara Ah não, não, não Isso é Não, não, não Na Red Sky Olha isso É isso aí Vamos lá com o Balrig Porque ele é bem ruim Ó os caras lá Só porque você tem tag em Youtube Os caras pagam um pauta pra você mano Não preciso ter uma tag em Youtube aqui De verdade mesmo Ah eu tô pagando pauta pra você Não tá vendo uma de Zé aqui Nem no chat Rapaz O que era? Amor aí velho Isso é muito ruim cara Falei pra você Eu tinha uma de L Só que ele me matou no ar Mano Eu tava usando o foguete O cara pegou de costas Ele me matou Vou te vingar aqui agora É esse cara que me matou? Ah Não Agora é sério Velho Agora é sério Ó Vamos fazer um desafio aqui Vamos fazer um desafio Rigg Ah vamos Valendo o que? Seu bumbum Não Daí Eu não quero Não Daí eu não quero Então que é valendo o que? 10 conto 10 conto 10 conto? Ah mas você tá com kit cara 5 conto 5 conto A gente faz um pvp justo Pode crer então 5 conto Pvp justo Mas tem que ficar só nós dois vivos Tá ligado? É não então Foi mal Perdão galera Não foi minha culpa Ah moleque Eu vou ganhar 5 cão hoje Pra comprar um mcdonald Pra ganhar nada velho Eu matei você um monte de vezes em live já Agora eu vou provar pro pessoal Que você é ruim Você me matou Vamos lá então Só não vale cortar a parte Que eu te ganho Ah coitado cara Eu quero meus 5 Você tá vivo ainda né Por causa dos kits Você tá vivo Tô vendo você matando os inocentes lá Tô vendo isso Rigg Você é dificuldade total velho Aqui ó Como é o cara? Vou fazer isso que nem você aqui ó Isso aí Rigg Isso aí Não não Calma 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 Vamos matar Tem mais um? Ah não Tem só nós dois Tem não Ó vou tirar minha bota Eu vou te dar uma calça Você coloca a calça E o peitoral de ferro Aí vai ficar justo Qual a espada que você tá? Tá com aspecto? Pega um aspecto flamejante aí então ó Tá mas e o peitoral aqui? Agora sim mano Agora chegou a... Qual foi a merda? Não valeu Não valeu Não valeu Não valeu Não vem que não tem Rigg Não valeu Eu tô te falando que não valeu Como não valeu cara Não valeu Não valeu 5 a 1 na conta do Zeque ó galera Vai ter ó Vai ter sorteio especial aí na live de hoje Não vai Por causa desse 5 reais aí com o cara do Rio ó Fazer sorteio de full acesso pra vocês Minecraft full acesso Não vai Não vai valer Não vai valer essa aqui Easy Nem easy cara Isso é muito ruim mano Eu não tô cristã como eu ia pra você Não valeu Não agora você vai ó Vou até mandar o e-mail do mercado pago Não valeu Não valeu Não valeu cara Não vem que não Vai ser melhor de 3 então Melhor de 3 nada cara Não tem essa Melhor de 3 Já ganhei já cara Se tu perder aí tu me paga Ai ó Então cara Não tá justo isso aí Fazer assim ó Fazer assim ó Se você me ganhar agora Eu te dou Agora Tipo assim Se você ganhar Eu tenho que ganhar mais Eu tenho que ganhar 3 Pode ser se você tem que ganhar mais Bora bora rigg Bora bora Só vamos mano Só vamos Agora é sério Agora é sério Eu só tô com pouca vida Eu só tô com pouca vida e não tenho maçã nem enderpeel véi Mas tirando isso tá safe Se você ficar me botar com um altidão Ah você tem um cara vivo mano Ele é hack Maldito véi É o cara que tava voando que eu te avisei lá Tá vamos fazer o PVP justo Olha isso ó Você tá muito forte Feitoral Bota tudo aí pra você Beleza vai Pera aí Você tem algumas coisas encantadas também né cara Você acha que eu não tô vendo Mas eu vou usar foguetinho agora Que você tá mais forte que eu Tá Pode usar Então vai Vai D3 Ai meu Deus Agora eu não perco você Mas eu tinha perdido Porque eu não tava com cuidado Valeu valeu Jogou muito Esse mapa é horrível cara Meu Deus Seja o que Deus quiser cara Galera a gente tá tenso mano Deixa o like pra ajudar o vídeo Porque eu tô tenso também É mano 5 é muito dinheiro véi 5 é dá pra comprar um lanche 5 é eu faço Eu tenho que fazer uns 10 vídeos Pra conseguir 5 reais véi Meu Deus Deixa aqui no meio véi Pera aqui no vídeo Ela tem um VIP aqui velho Se vim cê morre Se vim cê morre Então vem Tem um cara com a capa da Minepon aqui Deixa eu matar esse cara Calma Zé aqui Calma Zé Calma Zé Calma Zé Calma Zé Calma Zé Bora bora Vou te ajudar aqui Não sai sai Não pode o DX1 Vier Quer tomar a ban Cê toma Mas eu não vou Já tá acostumado já né Já não Nossa Seu cara tá pro topê Fui Galera o Rigg é viciado aqui tá ligado Por isso que ele pode ganhar de mim Mas Ele é viciado Já pegou top kill Cê é mó bonita Deixa eu ver se eu tento Deixa eu te ajudar Não vai tomar ban Não vai tomar ban Eu não vou tomar ban Eu não tô concordando com esse time Ixi Zé Tira o Viking Tira tudo aí Bora Zé Pera 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 Vamos lá pro meio Aqui no meio Vem Cuidado que Deus Foge não Rigg Foge não Rigg E ó Tem uma coisa também Que cê não toma dano Enderpeel né Agora eu tomo Esse é um dos problemas Morri Agora sim Nesse mapa aqui Tanto mapa né velho Justo nesse aqui Que cê sabe jogar Então né Zé Queria te dizer assim Uma coisa Deus é fiel Nada lhe faltará Ou me faltará Vai faltar sim cara Cinco reais já Ah não é você Foi mal Não mas você pode recuperar Esse cinco reais É claro Cê tá falando que cê vai perder Mas cê pode me matar também Vem mano Esse cara não vai tirar print não Sai Não Não me bate também não cara Nossa mano Cê tá com aspecto velho Talpe Fala mano Talpei o cara ali embaixo Era você? Não Ah já que não é você Eu vou descer lá Caraca que susto velho O cara brotou Ô Zé Cão Que que foi mano? Era você aqui Zé Cão Tirando minhas print aqui Vem cá mano Vem cá então Vem ver Vem ver se tá frenético O negócio aqui Vem matar esse cara aqui Que eu preciso de item Obrigado aí pelas maçãs Parceiro É só eu você Zé Cão Mano Vem no meio Zé Cão Vem no meio Por que mano? Por que cara? Eu já tô no meio Vem no meio Deixa eu descer aqui Sem tomar dano Aí agora 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 sim Vai Zé Cão Eu já comi aqui Vem Pode ir Pode ir Ai meu Deus Ah você tá com aspecto Cara Eu não vi Eu não vi Eu tô muito Tô muito tenso Bora Pode ir não Pode ir não Riquizão Eu vou morrer Riquizão 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 Uma foi justa Não Deixa eu falar Não Deixa eu dar uma explicação Deixa eu dar uma explicação As duas partidas Duas que você ganhou Foi por causa da enderpeel Você não toma dano Aí eu joguei enderpeel Eu tomei dois corações de dano Eu falei pra você que eu podia jogar pelo menos um enderpeel Daí eu joguei Sim velho Mas Tipo É por causa disso Eu joguei outro enderpeel As duas vezes Bora ver se é aqui Manda logo sim Que eu contei Eu acho que a gente deveria no Munch Tá ligado Se você me vencer lá Toma Já é seu Não Não Eu tenho que mandar agora O vídeo tá longo já Tá longo né Tá Ah Riqui Você poderia me livrar dessa né Riqui Não Manda logo Ah mano Eu ganhei a primeira Era pra eu ter ganhado cinco pontos Bora ver Manda logo Manda aí seu e-mail Já mandei né Foda pra caralho Vale Prova lá Pensei que eu sou bom Pensei que você me prova Que eu era ruim Caralho José Paulo Vazou o nome Mostra mesmo não Caralho Cara eu não acredito que eu to fazendo isso Vou pedir em rei bolso depois Dar dinheiro a um amigo Ai meu Deus mano Agora é a hora do verdinho mano Fica verdinho Fica Já ficou já mano Eba Lembra a conta Do pai Vem Caraca Tchau galera Eu tô editando Véi O que que deu cinco reais me chamando no discord Brincadeira Não vou dar nada É nóis Valeu aí Assiste esses vídeos que tá na tela É nóis Fala aí galera Aqui quem fala É o Zé Que hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal E hoje galera Vem trazer um vídeo aqui pra mostrar minha textura E mano Pra quem não sabe colocar uma textura Eu vou passar um leve tutorial aí De como colocar a textura no Minecraft Beleza Tá aqui a textura Ela vem em WinRar Você tem que deixar ela assim É Você vai apertar essas duas teclas Que tá aparecendo aí na tela agora Windows mais R E vai digitar isso aqui ó A porcentagem A pp data A porcentagem E vai clicar em ok Assim vai aparecer esse monte de pasta Você vai clicar aqui em .minecraft E vai procurar uma pasta chamada Ressource Packs Aí tá galera Você vai só pegar a textura E arrastar pra cá Pronto galera Arrastou pra cá mano Já vai tá aqui a textura E já era mano Então galera Após você adicionar a textura lá naquela pastinha Você vai entrar no seu Minecraft Vai entrar em algum servidor Algum mundo E vai apertar ESC Vai vir aqui em Option Vai clicar aqui em Ressource Packs E vai procurar a textura Zack Pack Aqui ó Zack Pack V1 Beleza galera E você arrasta pro outro lado E clique em Apli Beleza Passado alguns segundos Ela vai aplicar Já tá pronto Cara É só você jogar Já era Então galera Vou mostrar alguns itens aqui pra vocês Rapidão Porque daqui a pouco tá vindo um PVP aí Uma edição bem top Que eu vou fazer pra vocês Dá uma olhada aí nos itens Tá muito top a textura E lembrando cara Quem quiser o Discord Do cara que fez essa textura Vai tá aí na descrição também É só entrar em contato com ele aí Se você quiser Que ele faça uma textura pra você Beleza E quem quiser fazer a versão 2 Dessa textura Entra em contato comigo no Discord Eu vou tá deixando meu Discord aí na descrição Pra vocês entrarem Beleza Olha essa espada Que bonita velho Vai falar que isso aqui não é maravilhoso Como todos sabem Eu gosto de espada pequena Tá ligado Uma espadinha bem pequena E essa aqui mano Eu achei muito bonita Cara Eu achei demais essa espada Então é isso cara Fica aí com o PVP E com a edição monstra Que eu vou fazer pra vocês E não esquece do like É nóis E agora eu tô feliz Graças aos seus inscritos Eu tenho essa tag maravilhosa aqui E entra aí que eu vou te dar conta E entra logo velho Bate a vara e muito ligado E eu vou te dar conta E eu vou te dar conta Exatamente, valeu, mano Obrigado por participar do vídeo É isso aí, rapaziada, pra quem não deixou o like Deixa o like, eu acho que é a quinta vez que eu tô falando Nesse vídeo é do like, então deixa o like, por favor, mano Que incentiva demais no canal E lembrando, galera, entra aí no Discord, tá na minha inscrição Que você vai ter essa oportunidade que esse maluco teve De jogar comigo aqui, velho Então entra aí no Discord, tá aí Vou deixar o primeiro link na inscrição pra você não esquecer, cara E comenta aí a ideia de vídeos, que eu tomei essa ideia Tá ligado? De vídeo pro canal Se vocês querem vídeos todos os dias aqui no canal Porque eu posso trazer também, se vocês quiserem, né Então deixa o like pra nós, não esquece Sexta vez que eu tô falando E é isso aí, valeu e fui Esqueci de uma coisa, cara Esqueci de agradecer vocês por essa tag maravilhosa Que eu ganhei aqui no Munch Tamo com 500 mil no vídeo passado já, cara E graças a essas 500 mil e esses 160 likes Que vocês deixaram lá Eu tô com essa tag maravilhosa Então é isso, galera, muito obrigado mesmo Vocês ajudaram demais eu pegar essa tag Era um sonho meu e foi realizado, mano Muito obrigado mesmo, velho Então, galera, fica com esse final de vídeo maravilhoso Falou, mano Muito obrigado aí por ter assistido Tamo junto Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau.